Boa noite, tio Chico. Beijo, Antônio. Antônio aqui de São Paulo, tô meio gripado. Deixa eu dar um relato rápido pro senhor. Tem um rapaz aí, um colega meu, que comprou uma Factor. No dia que eu fui comprar minha moto pra trabalhar de delivery, ele foi comigo, né? E eu fui explicando pra ele, eu falei, pô, é um dinheiro da hora, né? A pessoa ganha 100, 150 reais por dia, pô, pô. Dá pra pagar a parcela da moto, né? Tranquilo, a moto se paga e ainda me dá um dinheiro bom por mês ainda. Porque aí eu falei, ô, na parte do almoço eu não tô fazendo nada, né? Que eu trabalhei à noite. Aí ele falou, ô, eu vou pegar uma também. Eu falei, mas você já foi entregue? Ele já trabalhou com ela? Ele falou, não. Eu falei, rapaz, é... Tenta experimentar, porque o pai dele tinha uma, né? O pai dele tinha uma 150, ele acabou vendendo. É, pega a moto do seu pai e vai dar uma fase de entrega com ela, pra ver se você vai se adaptar. Ele, não, eu vou comprar a minha, porque meu pai é chato, não gosto de pegar a moto dele. Resumindo, ele foi lá comigo, eu comprei a minha moto, né? Na verdade, eu só fui buscar a moto, a moto já tava comprada, tudo certinho. Aí ele chegou no questionário, eu vi uma Factor, é... Lá, de exposição lá, e financiou ela, 48 vezes. Até aí tudo bem, né? Beleza, ele falou que ia trabalhar pra pagar ela, falei, beleza, né? Fiquei até contente, até, falei, caramba, que da hora, vai pagar a moto trabalhando. Ele pegou a moto, com dois meses de trabalho aqui, ele desistiu de pagar a moto. Aí o banco veio pegar a moto dele, busquei apreensão, porque ele desistiu de fazer entrega, ele falou que é muito pesado o serviço, e ele falou que não gostava de trabalhar na chuva. Que era liso, era perigoso, começou a inventar um monte de dificuldades, sabe? É isso que acontece mesmo. Então o conselho que eu dou é, vai comprar a moto pra fazer entrega, então se ligue logo se você vai se adaptar ao trabalho, porque se você não se adaptar, lembre-se que você tem 4 anos de moto pra pagar. A não ser que você compre a moto à vista, né? Aí eu já não falo nada. Agora se você comprar a moto financiada pra trabalhar, aí é complicado. Um beijo, Tio Chico. Um beijo, Antônio. É exatamente isso que acontece. Então quando eu falo pros jovens, ou pra você que é velho, não interessa, é exatamente o que o Antônio tá falando. Geralmente a galera emocionada vai lá, compra, sem saber se o trabalho, como é que é o trabalho. Gente, trabalhar como entregador, motoboy, é extremamente arriscado. É extremamente cansativo, não é pra qualquer um. Esses caras que estão trabalhando como motoboy, como entregador, esses caras, eles têm um trabalho extremamente difícil. Por isso que vocês têm que respeitar, vocês têm que tratar com a educação. Não interessa se o cara não quer subir lá pro teu apartamento, trate com a educação. O cara tá sob estresse lá toda hora. Mesmo que ele chegue... Assim, eu nunca, nunca fui desrespeitado. Nunca. Até porque eu sempre chego assim com muita empatia pra um trabalhador desse, porque eu sei que o cara tá se colocando em risco. E todas as vezes que eu recebo a encomenda, eu digo, devagar, irmão. Isso aqui que você tá entregando pra mim não vale sua vida. Aí ele, obrigado, meu velho. Valeu, obrigado. E não é trabalho pra qualquer um. Então as pessoas que já compram a moto antes de saber como é o trabalho, elas vão se dar mal. Ou não. Mas não há garantia nenhuma que você vai ficar no trabalho. Muito pelo contrário. A maioria desiste. Porque não é fácil. Trabalhar como entregador, como motoboy, mototaxista, não é fácil. Então isso que o Antônio tá falando é uma verdade. Então por isso que eu digo pra vocês que querem ou perder o emprego, estão realmente com a cabeça cheia, eu entendo vocês. Vocês estão preocupados, querem pegar o dinheiro que vocês recebem da rescisão e já tacar numa moto. Não façam isso. Coloca o dinheiro numa reserva. Aplica o dinheiro. Deixa lá. Não faz consórcio. Não seja trouxa. Em breve eu vou mostrar pra vocês quanto foi que eu tomei de... Quanto foi que a Yamaha tomou de mim. Em quatro anos que eu abandonei o consórcio, quanto foi que eu perdi? Eu perdi 50% do que eu paguei. Mas vocês vão ver em quanto, em dinheiro. Quanto foi que eu me lasquei? Mas foi 50% do que eu paguei. Em quatro anos. Só porque eu desisti. Porque eu perdi o emprego. Porque eu vi que eu não conseguia mais manter. E é isso que acontece com muitos brasileiros. Simplesmente eles abandonam porque não conseguem pagar. E aí você acha que consórcio é uma aplicação? Hoje eu estava falando com o meu irmão Ricardo. Ele rindo. E dizendo assim, cara, ainda tem vendedor de consórcio dizendo que é uma aplicação que você vai ter rendimento aonde? Eu perdi 50% do que eu ganhei. Do que eu paguei, na realidade. 50%. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar tudo. É porque eu estou esperando desenrolar o negócio. Eu vou mostrar boleto, quanto foi que eu recebi, quanto foi que eu paguei. Eu vou mostrar a porra toda. Falei zorra. Vocês vão entender. Então não faça consórcio, não faça financiamento. Deixe esse dinheiro aplicado. É sua reserva. Então o que você vai fazer? Você vai colocar um aluguel. Você vai pegar o aluguel de uma moto. Vai rodar por 90 dias. Você vai entender se isso faz sentido pra sua vida. porque nesses 90 dias você vai tomar chuva. Você vai tomar fechada. Você vai quase morrer várias vezes. Você vai se cansar e você vai ver cara, isso não é vida pra mim não. Ou então você vai dizer é, eu me adequei. E é isso. Do que você fazer com essa pessoa que o próprio Antônio falou. Antônio, muito obrigado aí. Porque eu acredito muito no que você está falando porque essa é a verdade. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos O red flag Mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta sorteio dar lance Mas tinha tudo escrito Sou um proxa do consórcio Em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora A próxima prestação Essa é a balada do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei Um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos Mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo Essa canção Sou um trouxa do consórcio Em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos Sei que tem avisos Pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te, de te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei Um mês inteiro Só fiz essa canção Pra você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço E tem a mão Porque agora somos Mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo Essa canção E aí